Olá, e o Vida Mais continua no tema maternidade. Hoje, invadimos o quarto da Gabriela, filha da jornalista e especialista em alimentação infantil, Natália Donato, que vai falar sobre a importância da introdução alimentar, algo que deve se começar aos seis meses de idade, até então, leite materno exclusivo, ou então, aquelas mães que não conseguem, muitas vezes, por conta da rotina de trabalho, tem que adiantar um pouco esse período para quatro, cinco meses. Boa tarde, Natália, obrigada por nos receber. E eu queria que você explicasse qual é a importância da introdução alimentar. A formação do paladar infantil, ela se dá principalmente nos primeiros dois anos de vida. Então, aquela ideia de que eu só preciso ensinar meu filho a comer direito mais para frente, ela é errada. É justamente na introdução alimentar que você começa a formar o paladar do bebê para novos sabores, para novos alimentos, e por isso que é fundamental que essa introdução seja saudável para que ele comece logo de cara a conhecer o sabor dos alimentos que fazem bem para ele, e não alimentos com sabor marcante, como os industrializados. O sal, ele traz aquela falsa ideia de que a comida só fica gostosa com sal. E aí, claro, a comida do bebê, a papinha tem que ser gostosa, mas o que dá sabor à papinha não é o sal, são os temperos que a gente utiliza. Então, qual é o meu trabalho? Eu vou na casa da mãe passar essa informação sempre com base no que prega o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, eu não invento nada, eu não invado o trabalho, a recomendação que seria do pediatra, e aí eu também ensino na prática, porque é fundamental que ela se sinta à vontade para saber como preparar a papinha do bebê dela. Para ela entrar em contato comigo, há várias formas. Por e-mail, né? Pelo chefedepapinha.com.br, pelo meu site, chefedepapinha.com.br, página no Facebook, e aí em qualquer um deles ela encontra o meu telefone, pode me ligar, sou eu mesma que atendo. Se eu não atender, é porque essa vida de mãe, às vezes a gente está meio atrapalhada, mas eu gosto de ter esse contato, de ir para a casa das mães e ensiná-las exatamente o que eu aprendi. Muito bacana. E eu sei que você preparou alguma coisa para a gente, né? Uma papinha especial com ingredientes, está lá na cozinha. A gente podia ir lá dar uma olhada e sedar, continua dando as dicas para a gente. Claro, com certeza. Vamos lá ver como é uma papinha de verdade bem saborosa. Natália, qual que é a sugestão da papinha para a gente? Bom, como eu te expliquei, a papinha sempre tem que ter todos os grupos alimentares desde o começo. Hoje eu fiz mais ou menos o que seria uma das primeiras papinhas que eu fiz para a minha filha, tá? Então hoje, o que a gente colocou na papinha? A gente colocou batata, cenoura, alface, lentilha. De tempero eu usei cebola, alho, coloquei um pouquinho de salsinha. E agora, para finalizar a papinha, eu vou colocar um macarrãozinho integral de conchinha pequenininho. Que aí a gente deixa ele cozinhar, porque cozinha bem rapidinho. E aí a hora que ele for, tiver tudo bem cozidinho, é só colocar no pratinho. E aí a gente faz o amassadinho com garfo e serve para o bebê. Assim que ficar pronta a papinha, você pode, por exemplo, separar os potinhos da criança, que podem ser potinhos preferencialmente de vidro ou de plástico sem o BPA. E aí você, com a papinha ainda quente, você já coloca os ingredientes dentro do potinho. E aí você leva para a geladeira ainda quente. O que é importante? Não deixar esfriar em temperatura ambiente ou não tampar ainda quente, porque é isso que é o risco de azedar e aí é perigoso você oferecer uma comida assim. Agora, tomando esse cuidado de resfriar a comida e depois tampa e colocar no freezer, tranquilamente a mãe pode congelar a papinha. E aí ela pode fazer três, quatro opções diferentes. E sempre ter uma papinha pronta no congelador para uma emergência. Dura 30 dias no congelador. Obrigada, Natália, pelas dicas. Espero que vocês tenham aproveitado todas as dicas. E, como a Natália falou, a questão dos produtos orgânicos, que a gente vai dar uma lista aqui das feiras que existem na cidade hoje em dia, que você pode adquirir esses produtos orgânicos sem agrotóxicos, que é ideal para as crianças e ideal para todo mundo, né? Mas, principalmente, para as crianças que estão nesse início da alimentação.